Música Ai, é terra, é de Deus e de poder Para mim, resplandecer Para mim, resplandecer Oh, meu Pai, resplandecer Os nossos filhos tão rebeldes Que se fazem, resplandecer Que se fazem, resplandecer Oh, meu Pai, resplandecer Os nossos filhos tão rebeldes Que se fazem, resplandecer Que se fazem, resplandecer É que é o poder De quem não quiser seguir É para ver o mundo dele É para ver o mundo dele É que é o poder Que se não quiser seguir É para ver o mundo dele É para ver o mundo dele Minha Mãe, minha Protetora Só correio, faço-se Pelo nosso Santo Amor Pelo nosso Santo Amor Minha Mãe, minha Protetora Só correio, faço-se Pelo nosso Santo Amor Pelo nosso Santo Amor O teu pai nos perdoar Pode ter a santa guia para todos nós seguirem Para todos nós seguirem O meu Pai nos perto vai Pode ter a santa guia para todos nós seguirem Para todos nós seguirem Para todos nós seguiremos